Olha, a melhor forma de entender a obesidade americana é entendendo um pouquinho como é que funciona aqui as porções de cada coisa. Por exemplo, esse refrigerante aqui tem 700 ml e custou, vou falar agora não, calma, o pequenininho de 300 ml, o mesmo refrigerante, a mesma máquina, custa 1 dólar. E aí o médio, caso você queira um pouquinho mais, seja com sede, ou de meio litro, ou seja, 500 ml, custa 1 dólar também. E aí você me pergunta, Márcio, quanto custa então quase 1 litro de refrigerante? 1 dólar. Ou seja, todo mundo acaba indo para o maior, é por isso que nos Estados Unidos existe um problema muito grande de obesidade que começa já na infância. 1 dólar.